A audiência reuniu diversos representantes da esfera judiciária do Piauí. Juízes, procuradores, advogados e defensores públicos debateram sobre os principais problemas do setor. De acordo com o presidente da comissão, este é um assunto urgente que visa discutir propostas para melhorar os serviços judiciários. A gente entende que só podemos resolver essa questão para que se dê uma maior celeridade, para que se dê uma maior eficiência nessa prestação, com o somatório de esforços de todos os atores que participam dessa engrenagem. Defensores, juízes, promotores, advogados que militam nesta área. Entre os defensores públicos, por exemplo, alguns problemas dificultam o trabalho, tanto para os advogados como para a população. De acordo com Rosa Formiga, que é defensora pública da vara de família, estes problemas não se resumem apenas à estrutura física da defensoria. Nós temos um número escasso de defensor público, nós temos seis varas de família e oito defensores que atuam e na realidade o ideal seriam dois defensores de família por cada defensoria pública. Nós temos uma estrutura em termos de material humano, de ausência de uma equipe multidisciplinar que possa nos fornecer subsídios importantes na condução de um processo de família como um psicólogo, um assistente social. Para o presidente da comissão, a ideia é levar o debate adiante com o objetivo de nortear os trabalhos da Comissão de Direitos das Famílias e Sucessões. O documento que vai ser daqui vai servir para nortear os nossos rumos em relação ao Poder Judiciário. É ele que pode realmente nos dar uma estrutura melhor de eficiência e de celeridade. Porque eu acho que o Corregedor Geral da Justiça vai ter um papel importantíssimo nessa operacionalização, nessa estrutura melhor que a gente pretende ter. Obrigado. Obrigado. Obrigado.